Música É gente, olha isso Brinquedão do gatinho Eu queria saber dele se a árvore está gostosa Porque ele estava comendo a árvore, mordendo Gente, ele ontem mordeu o meu celular e o computador Mordendo Agora está disfarçando Porque vocês estão aí olhando, olha Está fingindo que é quietinho, olha lá Olha, disfarçando Estou vendo É, vendo o que? Quando eu venho ele para É Olha Comendo Mãe, ele vai subir Ele vai deslubar essa árvore Vai Vai E agora? Como a gente explica para o gato Que não é brinquedo Mãe, deixa ele Deixa, né, Nina? Se derrubar, a gente coloca ela de novo Tá bom Mãe, ele está comendo Ó Tá gostosa? Mãe, ele pode comer? Isso não é grama não, menino Mãe, ele pode comer? Mãe, ele pode comer? Conseguiu derrubar Conseguiu Conseguiu Mãe, Minho, ó Saiu, Minho Aí eu já expliquei a Nina Para mostrar firmeza para ele, né? Porque se ela mostrar medo Ou então, às vezes, ela sai correndo Ele sai correndo atrás Pensar que está brincando Ele fica pulando alto Sim, mas ele fica pulando alto, sabe? Nela, assim Eu já vou comer É, ele hoje quer atacar, gente Mãe, ajuda Não está fazendo nada, Nina Ele só vai pulando Ele quer brincar Ele quer brincar com tudo, gente Que ele veio pela frente É, eu tenho que dar tudo para ele Eu tenho que dar pente, lápis Pesinho de pelúcia Para brincar É, Nina, ele é criança Mas eu também sou criança Dá para fazer um vídeo só desse gato, gente Dá Porque ele faz o dia inteiro Faz o dia inteiro Dá vontade de ficar mostrando para vocês ele o dia inteiro Ai, que fofo É muito fofo É muito legal Parece uma criança bagunceira Olha, 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 olha Eita, vai cair Pula até na pia, gente E ele é pequenininho, mas é muito esperto Ele hoje quer pegar alguma coisa Eu vou pegar Eu vou pegar Vou pegar essas formigas Traz umas formiguinhas, gente Que está andando aqui Que fofo E ele quer comer essas coisas Meu celular, computador Eita E o almocinho de hoje é bacalhoada Nininha está de férias, né? Se você não assistiu o vídeo ontem Você tem que assistir Para ver as notas dessa mocinha aqui Hum, será que foram notas boas, pai? Chegou zero Nininha Então assiste lá Então assiste lá para você ver Tem o boletim dela, da Bel E agora que a gente está de férias A gente tinha combinado De separar umas coisas Para que, Nininha? Doar Para doar E para quem que a gente vai doar? Porque eu sei que não tem Boneca Nenhum brinquedo É, agora chegando a época do Natal É uma boa hora, né? Para a gente fazer uma arrumação E separar as coisas que Que não brinca mais, né? Porque às vezes fica guardado Gente, tem duas caixas ali no estúdio De brinquedo E fica guardado E passa o ano inteiro E não brinca Então é porque não está mais gostando do brinquedo E tem tanta criança que precisa, né? Que não tem nada Mas a gente pode doar brinquedo estragado assim, Nininha? Não, mas a gente tem que doar brinquedo que não use E aí o brinquedo que a gente está perfeito É, gente Tem que usar com tudo É um brinquedo que você não usa mais Não um brinquedo estragado, né? Você gostaria de ganhar um brinquedo que não funciona Que está sem uma perna Que está toda rabiscada E eu não ia querer uma boneca ruim Então E as pessoas também que não tem Não merecem ganhar um brinquedo estragado Merecem, né? Ganhar um brinquedo que você não usa mais Mas que está em bom estado Que está direitinho Aí a gente vai separar lá Depois a gente mostra para vocês Sim Separamos essa caixa Ela é bem grandona Bem funda E está cheia de brinquedos para doar Cheia, gente Separamos tudo agora A caixa é bem grande, olha Então Vai fazer alegria aí de bastante criança Mãe, o Pula Pula está muito fofo Como assim, Nina? Ele é fofo Fofo? Ele é fofo Macio de pular? É, é macio É porque ele já está velhinho E fica mais maleável, né? Quando chegou Essa coisa preta, essa lona Era muito rígida, né? Lembra? Dura É E essas pedrinhas Essas pedrinhas são horríveis, gente Olha, deixa eu mostrar as pedrinhas que ficam Ó Chegou Oi, gente Chuveu? A grama está molhada É, eu estou sentindo uma chuvinha aqui em cima de mim Acho que é o pai que molhou, mãe Mas você não está sentindo chuviscando, não? Não Não Ai, os mosquitos estão me pegando, gente Não vamos demorar muito aqui, não Aqui fora, gente De tarde, assim Não dá pra ficar Porque tem muito mosquito Muito É horrível Vovô, não está fofo Está cheio de pedra Cheio de pedrinha Gente, vou fazer umas coisas que eu sei fazer, ó Sentar Ajoelhar E eu sei girar 360 Eu também tenho que fazer isso Não, olha Eu também tenho que fazer isso É o último Não É difícil É tipo Parece fácil, mas é difícil, né? Ó Terminei o exercício 35 minutos hoje Hoje eu nem ia fazer Mamal veio fazer antes Aí ele falou Vai fazer, Fran? Falei, não Hoje não vou fazer, não, mamal Aí ele, tá bom Aí ele veio e fez Aí sabe quando você não faz uma coisa Que você fica Se cobrando Aí eu pensei Sabia, quando o mamal terminar Eu vou fazer Se começar com isso Não fazer hoje não Amanhã é outra coisa Outra coisa E você acaba que Que deixa E não faz Nada, sabe? Fica Fica esquecido Então Não, vou fazer Então Fiz 35 minutos E quando você faz Você se sente melhor Porque você conseguiu Sabe? Você não foi vencida Pelo desânimo Pelo cansaço Você conseguiu fazer Então É muito bom, gente Quando tiver desanimado Com uma coisa Cansado Querendo deixar Pra amanhã Não Fala assim Não, vou fazer hoje Que depois que você fizer Você vai se sentir muito bem Agora tomou um banho Tô morrendo de calor Ar-condicionado Ligado Bem frio E eu Suando, gente Muito calor Ele tá Impossível, gente Ele hoje Já há alguns dias Ele dá pulo Assim, de metro A Nina fica doida Sai correndo Sai correndo Aí Ele sai correndo Atrás dela Achando tá brincando Né E E ele quer Atacar a gente Modo de falar A gente Ele não quer fazer mal Nenhum a gente Mas É Porque ele é criança Né, gente Ele é filhotinho E aí A gente pode fazer nada Se a gente faz assim Com o pé Ele pá Se Se balança o cabelo Ele Ah E ele morde tudo Ele morde Computador Ele morde Celular Mãe ontem Você tava Mãe ontem Você tava Em visão de bicho Ele abriu a boca Para comer meu computador Ele é demais Gente Ele quer atacar Mamães e irmãs O papai não Não sei porquê O papai ele brinca comigo Maurício fica balançando o pé Assim E ele nem aí Aí eu faço assim Com 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 sapato Ele vem Para dar o bote Mas Ele tá ótimo Agora Essa semana Vai voltar no veterinário Né, mamão? Posso defender ele? Ele aprendeu a usar caixinha Sim Gente Aprendeu a usar caixinha Que legal Ele é muito fofo É muito bonitinho Gatinho Assim Eles Fazer a sujeirinha na caixinha Né Ele não só entra um gato bebê Para eu pegar no colo É A Nina sempre quis, gente Pegar no colo Só que hoje Ele quis atacar, gente Né Brincar, né Gente É Brincar E a chuta Agora Eu vou comer isso daqui Gente É muito gostoso Esse folheado Ai, meu Deus Ele não pode ver comida, gente Nenhum tipo Ó Oba Entra na pia E fica doido Com qualquer cheiro E o cheiro do bacalhau Cheiro do bacalhau, gente Ficou doido Doidão, sabe É Porque tem um cheiro forte, né E Aí a gente Eu vou comer Maurício já jantou A Nininha tomou sopinha Bel não tá ainda aqui Tá Lá fora com as meninas E depois a gente vai ver Sheldon Porque nós terminamos a série Né Perdidos no Espaço Finalmente eles tiveram uns 10 minutos de paz Isso seu Aí acabou Aí acabou É Né E hoje nós vamos ver Sheldon Que a gente gosta É bem legal Aí eles devem estar falando assim Que mentira Um gatinho tão quietinho Olha Você mostrou ele acabando com ela É, gente Eu mostrei, né Eu mostrei Mas olha isso aqui Ele quer ver De coisa mais fofa Ele cansou É Então foi isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo Fiquem com Deus E tchau, tchau Onde ele vai? Onde ele vai? Será onde? Tchau, tchau 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 Não